Leônizinho Tudo proibido Oh meu senhor, meu senhor Tira de tudo o que há em mim Menos é Não é pelo moção que estou a escolher O coração felicito Porque quero a ti Estou a lutar com Donja Estou a lutar com Donja Pra ti ter do meu lado Como teu namorado Estou a lutar com Donja Estou a lutar com Donja Pra ti ter do meu lado Como teu namorado Oh baby Agredida Estou a lutar com Donja Nudar Nudar Pra trazer a cabeça do um que bem que te vuda Nas noites e nas dormidas vejo em ti Nos sonhos vejo a ti Vejo a ti Estou a lutar com Donja 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 Estou a lutar com donda A ti deu do meu lado Como teu namorado Estou a lutar com Don Jay Batida e do meu lado Como teu namorado Estou a lutar com Don Jay Batida e do meu lado Como teu namorado Estou a lutar com Don Jay Estou em lutar com dão chão Lati-te do meu lado Como teu namorado